Fala Brasil, vamos começar mais um meio com vídeo assim Um vídeo que não é um vídeo, né gente? A gente vai fazer uma explicação Fala aí o que acontece, mano É o seguinte, o Joel tem o canal dele, o Joel Guilherme Então ele é um adolescente E ele tem meu apoio, sou responsável por ele O canal, todo jeito eu tenho que ser responsável por ele ser menor de idade Então, eu tive a ideia de criar um canal separado, o meu separado Por quê? Porque com isso eu gravo vídeo meu pra um público e ele grava pra outro Então o YouTube não vai, esses vídeos não vão ser recomendados pro YouTube Pra poder ganhar mais inscritos Então por isso, porque ele tem um gosto e eu tenho outro Eu vou deixar ele livre pra ele fazer os vídeos que ele gosta E eu vou fazer os meus variados que eu gosto Mais direcionado pra um público mais adulto Então, mas mesmo assim Ele vai me ajudar e eu vou ajudar ele A gente vai participar do... Sempre que a gente estiver junto A gente vai participar um do vídeo e do outro Pra não estar ajudando o outro Por isso, eu tive essa ideia Fazendo as pesquisas, eu tive essa ideia Porque o YouTube só recomenda vídeos pra um público Então, como nossos vídeos estão todos misturados De adultos e adolescentes e crianças O YouTube nunca vai recomendar pra ter novos inscritos Então, vocês que já estão inscritos no canal dele Se vocês puderem escrever no meu Eu vou estar agradecendo muito É só pra dar essa explicação Então, vai ser Terezinha e Guilherme Então, vai ter aqueles vídeos lá mesmo Variado, receita Plantas que eu gosto muito de plantas De animais O João também gosta de animais Então, ele vai estar me ajudando a gravar do mesmo jeito Só que eu achei melhor fazer isso Achei melhor fazer isso, né? Conversei com ele e achei melhor fazer isso Então, nós estamos aqui Só pra dar uma explicação Pra esses 81 que estão inscritos no canal dele 82 Hã? 82 Então, esses 82 estão inscritos no canal dele É... É, dá uma explicação pra vocês, né, gente? E a maioria aqui é conhecido mesmo É parente, é conhecido Então, se vocês puderem escrever no meu Eu vou ficar muito grata a vocês Meu, meu, muito obrigado E o meu, bom dia Então, gente, se vocês Acharem isso Essa... Meio que um... Uma coisa correta aí Se inscreve lá no canal dela A gente ainda não tem Muito... Não tem vídeo ainda Então, a gente... Eu vou avisar no meu canal Quando sai vídeo no dela Por quê? Porque quando sai o vídeo lá O canal já tá aparecendo Por enquanto não tem nenhum vídeo Por isso o canal tá vazio lá E nem aparece Eu já tentei entrar lá pelo meu celular E não consegui Porque o... Ah, é meio que o YouTube Sem inscrito não aparece o canal Entendeu? Se vocês estão gostando disso aí Deixa o like Isso aí foi mais com aviso, né? E estamos juntos Estamos juntos? Estamos juntos aí Sempre Tchau Tchau Tchau